O 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 que o Iva faz para não trincar mais, que é a mudança do local da vela. É, o pessoal tem feito, tentando solucionar esse problema, eles fazem squish, que aqui no Nordeste a gente chama reabrir, reabrir, é a palavra mais simples para a gente, o pessoal do sul chama squish. Já chegou muito cabeçota aqui feito squish, trincado, quer dizer que isso aí não funcionou. Aqui é um cabeçote CB300, todo mundo sabe que ela trinca, a gente desloca a vela para a lateral, para evitar a trinca. Muita gente pergunta, mas vai trincar novamente? Rapaz, eu vou te dizer, eu já tenho feito mais de 100 cabeçotes desses, que eu me lembro assim, eu acho que foi dois ou três que voltou, deu retorno, mas não foi por trinca, nem no local original, nem onde a gente fez, foi por causa da seda, o material foi fraco, e saiu, eu reconheço que foi um erro da gente, mas a gente corrigiu e até hoje não volta mais. Tem esse aqui feito que eu fiz ontem e chegou um hoje, pega lá, para a gente mostrar, espero que no vídeo aí mostre o defeito. Pronto, aqui tem um que chegou hoje, que não sei se vai dar para ver aqui o trinco dele aqui, do pé da vela para a sede, são uma, duas trinca, a gente tira a vela aqui, como vocês viram, coloca aqui do lado. No caso muda o que? Muda o local da vela? O local da vela, você está vendo aqui que é no meio, quem tem CB300 já passou por isso. O original. O original aqui no meio, a gente tira e coloca aqui do lado. Eu acredito que todo mundo já fez, está satisfeito e tem divulgado o trabalho da gente. É, realmente, ela trinca nas laterais aqui, né? É, ela trinca. O porquê que ele trinca aqui, que o material aqui da sede para a vela, eu acho que não chega nem a 5 milímetros. É muito fino. Muito fino. Aí a gente faz o que? Para deixar resistente. A gente enche, deixa uma parede bem grossa, resistente para caramba e até hoje não trinca mais. Isso aqui é uma solução que eu acredito que até a Honda poderia copiar isso aqui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri